finalmente vamos mostrar como é feito o perfume aqui da nossa perfumaria na prática do zero nota por nota e gota por gota explicar porque cada nota está fazendo ali na sua exata proporção para tal vamos montar um perfume aqui na prática e fazer uma resenha fidedigna do nosso perfume em homenagem ao grande beethoven gosta dos bastidores das cagadas até dar certo pois então fica aí que vai ter bastante vai ter mesmo neste vídeo vamos focar mais no processo criativo detalhes bastidores antes da receita ficar pronta para montarmos o perfumes para tal eu vou montar um perfume aqui na prática e fazer uma resenha fidedigna do nosso perfume em homenagem ao grande beethoven eu vou ler aqui perdão rapidamente oito passos que anotamos é vai ficar aparecendo o telecurso viu vou dar um breve pensado em cada um mas quando fomos montar o perfume eu vou explicar em maior profundidade vamos lá um escolher a história decidir a história de quem ou que será contada no perfume e para qual linha vai entrar lembrando que toda a linha tem suas regras 2 estudar o máximo essa parte começa a ficar legal adquirir todo o conhecimento para a criação e sempre implementar detalhes na história esta fase só termina quando todo o conhecimento necessário é coletado e jamais utilizar informações destinadas à grande massa até hoje não achei nenhuma informação fidedigna sempre que comparamos com estudo mais aprofundado o resultado nunca é bem o que parece bem não serve 3 decidir qual parte da história criar este capítulo e escrever com riqueza de detalhes ambientes horário clima ocasião e quem indica e forma perfume tem que agradar mais e a exata finalidade a qualidade deste perfume 4 criar a base da receita esta parte da história será interpretada e traduzida para cheiros será criada receita por escrito calculando proporções de notas de acordo com sua intensidade guarde muito bem esta informação esta é calculada a partir de 0,1 grama 5 criar detalhes da receita leva sem consideração detalhes da história que não podem ser interpretadas na base atenuar ou destacar alguma sensação nota específica e misturas cinéticas medidas feitas por gotas pequenas guarda mais essa aí 6 montar esboços montar a primeira receita testar os primeiros minutos em pelo menos quatro superfícies diferentes depois acompanhar em intervalos de 30 minutos anotando as percepções de diferentes cenários por pelo menos 3 horas depois fazer edições até o cheiro contar a história escrita com clareza pausa esta é a parte do nariz e a noção de proporção de notas é testada porque que acontece depois que escolhemos a história estudamos bastante escrevemos ali é o capítulo que vai ser contado tudo bonitinho que que eu faço isso é um método meu tá é eu imagino o perfume aqui nessa cabeça de cor que vos fala depois que todos os cheiros está aqui prontinho ou tal parte da história para lá para lá aí sim eu vou escrever o perfume colocar grama por grama gota por gota e toda vez que nós fazemos isso nunca dá certo da primeira essa por isso que eu falo essa é a parte que a noção de proporção de notas é testado que por mais que eu já faça isso quase que diariamente tem uma certa experiência de vai pegando as manhas ali com o passar dos tempos e nunca dá certo na primeira normalmente normalmente é eu demoro em média duas três quatro a edições ali para terminarmos o perfume mas no caso do betoven olha foram mais de nove vezes já não cheguei a pensar em não existir porque isso já saiu do meu vocabulário mas deu certo trabalho porque até então eu também estou mexendo com notas que eu não era tão habituado assim fazer é uma história fictícia do betoven que eu vou explicar em mais detalhes ali na história de criação eu vou me aprofundar bem cada tópico mas vamos lá sete esboços são criados editados várias vezes mas protótipo é somente uma neste período uso o perfume por pelo menos cinco dias seguidos e a nota alguma percepção diferente que tive em cada dia para comparar com futuras percepções de nossos clientes 8 produto final não é criado mais de um protótipo porque se nestes cinco dias de testes finais foram feitos com perfumes diferentes obviamente eu vou gostar mais de um do que de outro e isso poderia dar margem ao erro perfume pronto vai para o último teste antes de entrar no catálogo será enviado um decantão de 10 ml principalmente para os clientes que ajudaram de alguma forma na criação após a aprovação o produto entra no catálogo e é comercializado observação este é o processo para a criação de um perfume para entrar em uma de nossas linhas quando criamos um perfume exclusivo para um cliente são feitos vários protótipos até porque todos eles foram feitos de acordo com o cliente e é ele que tem que gostar agora vou fazer o perfume do betoven apenas uma unidade só para exemplificar colocar lá grama programa gota por gota e neste período eu vou explicar de maneira bem mais profunda cada etapa dessa criação uma resenha mais fidedigna deste perfume que eu tenho um carinho absurdo não consegui fazer de uma maneira que eu gostaria eu queria fazer o perfume aqui conversando com vocês eu queria mesmo fazer uma coisa mais enorme mais uma live por exemplo mas infelizmente eu tô com alguns vizinhos parecem tem problemas com os cachorros dele e de vez quando eles começam a latir e este microfone aqui parece que pega alguém que passa na esquina então não dá e aí que que eu fiz eu coloquei lá onde eu faço mesmo perfume que é bem atrás de onde estou gravando esse vídeo a iluminação não vai ser das melhores talvez o áudio mude um pouco mas ali eu vou fazer o vídeo sem nenhum tipo de corte talvez eu faça alguma mudança no áudio que vai ser necessário eu tenho certeza mas o vídeo se eu quero fazer sem corte algum depois vamos voltar aqui para fazermos algumas pontuações ok a e se você tiver interesse em conhecer estamos disponibilizando um decante desse mas mas se você quiser conhecer melhor o nosso trabalho nós fizemos alguns combos olha um pouquinho acima do preço de curso para você conhecer os perfumes em frascos maiores 50 e 30 ml é que eu só chamar aqui que olha se você tiver interesse e se você conhecer super compensa só já respondendo alguns especialistas que vão falar sobre o método que vamos montar que essa balancinha não presta esse aqui é de plástico aí eu vi um vídeo da pessoa fazendo era o cara com roupa especial com máscara luvas óculos é isso assim dá certo para eles aqui é diferente e vou explicar melhor tá mas tudo que você vai ver essa simplicidade é obrigatória porque se não fosse isso desta forma eu não conseguiria fazer não é possível fazer esta complexidade nessa quantidade que fazemos por ml tem que ser programa e por isso eu uso um balanço de precisão agora sim vamos lá